DJ Glennon, DJ Glennon, DJ Glennon Oh, salve! E aí DJ Feijão? É o da praia na visão E os beat do DJ Feijão? É o da praia na visão Bato do Oh, oh, salve! E os beat do DJ Glennon Eu tô junto com o DJ Glennon Ela quer voltar que ela sabe que nós é foda Ela monta na garupa e pina a raba na XJ Ela quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força e pina a dar pros pés na porta Ela quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela monta na garupa e pina a raba na XJ Ela quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força e pina a dar pros pés na porta Ela quer voltar com nós e sabe que nós é foda Ela monta na garupa e pina a raba na XJ Ela quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força e pina a dar pros pés na porta Empinada pros pés na porta E ela vai sentar com força, empinada pros pés na porta Chutamos e contamos forte, agora ficamos no pacote Saí do pião da leste, costela pra zona norte Com base 200 gramas na corda de sete galos Moleque tá forgando, sentando com kit caro Passei quase a 120 acelerando na distrada Fuga na PMD, tudo entre tá lacrado As bichas tá no pique, hoje que é festinha Uma louca tá na fuga, exame perde a linha Tem lance MD, ela tira a carrocinha Fica louca pela casa, brisando na vinha No mundo dos loucos eu sou apenas mais um Agora que tá engatilhado, agora é só papo Sequência de rajada de balado A vida de criminoso não é pra qualquer um Não é pra qualquer um A vida de criminoso não é pra qualquer um Eu frisei na mulata, na cucarate E se eu te pego na quebrada, tá ligado? Eu tô com macho, já disfarça, mas cê faz braço E tá ligado, cê se joga, se me vê pela quebrada Nós desengola, joga uma bola E dá umas bolas, mas não engola Maloqueiro que essas ideias não cola Se for casada já nem brota Mas se for solteira cola que não é teu papo da hora De lembrar época da escola que eu cansei de tomar bota Até ver que o mundão na volta Junto no dirujard está no papo reto Bandido eu tô colando com os maloca Foda é que agora tem vários que cola na bota Mas nas antigas me deu as costas Nós se acorda Sei que o mundão é doido e tem vários que mete o look Que são poucos que não se destrói com as notas Que não se destrói com as notas Foda é que agora tem vários que cola na bota Mas nas antigas me deu as costas Nós se acorda Sei que o mundão é doido e tem vários que mete o look Que são poucos que não se destrói com as notas Que não se destrói com as notas Ela quer voltar que ela sabe que nós é foda Ela monta na garupa e na rabana XJ Ela quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força pinada pros pés na porta Ela quer voltar com nós que ela sabe que nós é foda Ela monta na garupa e na rabana XJ Ela quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força pinada pros pés na porta Ela quer voltar com nós que ela sabe que nós é foda Ela monta na garupa e na rabana XJ Ela quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força pinada pros pés na porta E a lá vai sentar com força empinada com os pés na porta É, tu é esquecido na lama, tu é lembrado na fama Quem bate esquece, quem apanha trama a vingança Tá querendo se aproximar, tá querendo sorrir meu sorriso Enrugida agora quer colar, sai pra lá, falso amigo Do lado só fiel de fechar, tô com o Glenn e feijão O vulgado e o bruninho, já salta a cena, vou tomar Segura que aqui é levada de bandido Sinto na lama, lembrado na fama quem bate Esquece quem apanha trama a vingança É picar nas piranhas, que mete a pãe, que não dava esperança Agora nós tá roubando a cena nos altos do alate Indo da cara dos praude que vivem de glória Com esse chacota sou ignorante Passei de mil e duzentas e cinquenta Pleno domingo na Carlos Caldeira Com a bandida amiga da Milena Que gama no pimento Raspo a placa e roubo a cena Me lembro da cena e faço um poema E faço um poema Ela quer voltar, ela sabe que nós é foda Ela monta na garupe, na rabana, xj Ela quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força, empinada, pros pé na porta Salve!